Ticplon Ticplon Ticpray Charles Brown Mano Isso vai ser memes demais O som tem que configurar aqui Calma Não, não, não É só o som o problema? Você não tá com o som aí? Ainda não liguei o som Não, é, não O jogo ele liga sem som automaticamente Calma aí Qual que é a senha secreta Pra colocar o som, Fae? É, oi bebe, te amo Ah, droga Achei que era outra Achei que era skate Tinha rapaz, tô fazendo merda Tá, aqui Nightbuster Aqui Alguém configurou o som pro chorão, não tamo ouvindo ele Tá, beleza Isso aqui tá certo Flip, Flip, Special Ah, Special vou botar isso aqui também Tem um de 900 200 no Vou botar, vou botar só um segundo Coloca a crowding Coloca o Shores É, coloca o Shores Minion Tricks aqui, peraí Casper Handstand Cara, eu juro Se você não modou esse Tony Hawk pra só ter tria do Shores Podia ter um mod Eu vou ficar lá Vai ser feito um mod Peraí, aqui ó Podia ter um mod Vamos fazer isso aí Agora é pra ter som Podemos fazer Beleza É no beginner Ah, o tempo não começou ainda, tá? Só pra deixar claro Beleza, só Teve incentivo pro nome do Runner? Ah, eu botei mas Não quiseram colocar, então Chorão vem de Santos, né? Santos Nossa Isso nem aparece Tipo, a cidade do cara, tá ligado? É só puro roleplay mesmo Pode, pode, pode Pode Ah, tá, beleza Vamos só botar um chapéuzinho no... Ah, eu tô vindo aqui Ah, aí Ah 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 Deixa eu ver aqui, mas como deu ficar bem... Acho que já passou Beleza, pode falar em Santos Tá pra gente ir Bom, enquanto a gente tá preparando aqui o Tony Hawk A gente teve duas doações A primeira veio de 5 reais aqui do Adriel Que diz É, oi Gustavo Oi A gente teve também 5 reais do Alves Que diz GSTV Acho que se você fizer a dancinha A gente bate a meta do Mineirinho Dá uma força pra nós Rapaz, essa run do Mineirinho Pode acontecer muitas loucuras Então continuem aí pra gente chegar na meta Beleza Beleza, tá legal Beleza, tá legal Beleza Nope Do que aconteceu Deste Estão ok Ah, peraí, deixa eu... Beleza, o tempo começa, então, quando eu clicar aqui em Dani. E, bom, beleza, a gente vai conversando enquanto isso. Meu nome é Faijin e no caout temos Chiteiro, Geek Cult e Furious. E se tudo der certo, essa vai ser a primeira run que o Chiteiro não vai ripar na maratona inteira. Mas esqueceu do show. O Chirão tá onde? O Chirão tá aqui? Aqui. Sim, tá aqui. Eu me sinto tipo Snoop Dogg quando ele fez show com o holograma do Tupac, tá ligado? O cara tava falando com nada, mas ao mesmo tempo era super representativo pra quem tava assistindo. Boa, sim. Muito boa. Beleza, então vamos lá. 3, 2, 1 e valendo! Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a TwinHawks Underground, o primeiro jogo da série TwinHawks onde você pode fazer isso, andar fora da sua prancha. O que é completamente impressionante e surreal. Não era uma coisa que o pessoal imaginava que ia ser possível. E em virtude de ser a primeira vez, tem bastante coisa quebrada. Aqui ele tá me ensinando como andar fora da prancha e é mais rápido eu cair naquele truque. E vocês vão ver várias vezes eu usando esse mesmo trick boneless ali. Eu já vou explicar pra vocês exatamente porquê, mas basicamente é que tem muitas trick goals no Tony Hawk. E essas trick goals envolvem você fazer vários truques em sequência, aproveitando pra poder fazer... Ele vai pedir pra você, por exemplo, ah, faça um nose grab, depois faça um heel flip, depois faça esse flip e outro clip. Foi zerado. Geralmente você vai fazer uns 10, 20 tricks diferentes, mas o que a gente faz, aí o jogo ele não procura o input que você faz, ele procura o nome do trick. E como ele procura só o nome do trick, a gente só vai pegar... a gente só troca todos os tricks pro mesmo trick e faz esse trick uma vez só. Então vocês vão ver quando chegar a goal trick vai ser bem divertido. E também esse foi o primeiro Tony Hawk e um dos únicos no qual você pode pilotar um veículo, de fato. Eu só entendi um inteiro, cara. É, isso. Ó, o Chores acabou de me passar aqui, pedi unicamente que ele ficou pedido porque skate é segundo veículo. É, tá no código de trânsito, é um veículo de transporte. Eu acho, não faço ideia. Segundo Chores. Segundo Chores, é claro. O senhor não falou, tá falado, né, mano? Mas, no fim das contas, ninguém sabe nada, porque só os loucos sabem. Não? Foi mal. Ei, o Demo Musk é... Segundo Nicky, tá, mano? Uau, uau! Esse espaço parece legal. Você viu o esporte aí na primeira missão, a gente pegou o skate inteiro, né? Beleza. Esse jogo vai ter pontuações que são bem patéticas de serem feitas, porque, tipo, vai... Tipo, eu tô jogando no nem-per-sente-beginner. Tipo, o Tony Hawk 4, que foi o jogo que teve antes desse, ele era um jogo que foi considerado muito difícil por todo mundo que jogou ele. E daí as pessoas que... E daí, em virtude disso, esse jogo teve um escalonamento de dificuldade muito bizarro. Então, tipo, tem lugares que às vezes ele fala, tipo, ah, faça 10 mil pontos. Sendo que, tipo, 10 mil pontos é só tu fazer, tipo, 5 manobras e tu tá... Tá feito. Ó, esse aqui é o primeiro trick go, que vocês vão ver como eu posso explorar o Bondless. Pronto, eu fiz... Eu fiz cinco tricks. Eu acho que você não tá, regularmente. E aqui, o único trick que eu deixei... Bom, eu já falo um pouquinho mais sobre esse, porque esse skip é interessante. Eu tô sem o meu skate agora. Mas o que eu faço? Eu entro dentro do carro e dou um retry. E agora eu tenho o meu skate. É, tava atrás do carro, eu falei que vai pegar um pouco. Exato, tava no porta-mola ali. Porta-mola, porta-mola. Quis dizer porta-mola. Eric, você tá ok? Enfim, agora mais uma vez eu tenho que buscar as coisas do meu amigo Eric. O Eric é um grande amigão, assim, pra quem jogou Underground vai saber que é o grande faixa aqui da situação. Ele é o cara que tá tentando se tornar uma grande dentro do skate, assim como você. E aqui, vamos ver se eu consigo acertar de primeira. Tem uma mecânica nesse jogo que é conhecida como Butt Slaps. Eu não sei quem é que deu o nome disso, eu só executo. Mas basicamente, eu consegui fazer um Butt Slap só, mas a ideia é uma maneira específica de você conseguir ganhar mais altitude. Então você vai lá e faz um, você sai de uma plataforma, dando o input do trick e depois você pula. E se você conseguir apertar o input do pulo várias vezes, durante o truque você consegue mais altura. Enfim, você consegue mais altura e daí desse jeito consegue pular certas partes que você não precisa. Mas ali, no caso, a gente teve que acabar voltando. Aqui, pra gente conseguir acesso à estação de trem, a gente tem que dar um olé nesse guardinha de 3 anos. Eu posso... Aqui, a gente tem que impressionar esse guri sem pisar na rua. Caramba. E agora, o nosso amigo foi sequestrado. Então, tem que salvar ele. O que dá pra fazer? Dá pra gente pular aqui na água. E a gente vai pra mais perto, a gente pode pular dentro do carro que tá tentando pegar eles. E... Eu... Meu, por favor, bata uma palma, sério. Eu não tinha conseguido fazer... Se você fosse batendo palma, você sabia por quê? Até o Chorão tava batendo palma. Mano, é que, tipo assim, se pular num frame bem específico, você consegue pular toda aquela... Uma cutscene que tem depois, que você tem que ir atrás do... Ir atrás do carro com o outro carro de Need for Speed Underground, que vocês viram ali antes. E no caso, como vocês não viram, é porque eu acertei o skip, só que eu nunca tinha acertado o skip antes, nem nos treinos. Então, a primeira vez que eu acertei foi Marathon Luck pra caramba. Nice. Então... A gente tava dando sorte. Olha lá. Sabe o que é isso? As dentsas de Chorys. E como eu falei antes, eu tô com somente um trick, de fato, mapeado dentro do meu slot de tricks, que é o Madonna barra Juro. Ele é Madonna quando eu faço diagonal pra cima e B. E ele é Juro quando eu faço diagonal pra cima e B e B. Então, basicamente... Então, basicamente... Peraí... Não me julgue. Eu vou fazer várias vezes um boneless 180 Juro. Que daí é onde eu aperto duas vezes pra cima, e diagonal pra cima e direita, e Madonna. Então, tipo... Então, tipo... Nossa, faltou... Ok, sem. Ok. Beleza. Então, o único trick que eu preciso ter é porque os tricks criados que eu tenho, eles não... Eles não me farmam um barra de especial. Eles são rápidos de fazer, eles ajudam a fazer objetivos que envolvem fazer vários tricks no mesmo tempo. Só que é só isso. No fim das contas, se eu preciso formar um especial pra fazer um trick específico que envolva um trick especial, Daí eu preciso fazer o Juro. E eu tenho que fazer essa... Essa linha SICK de SKATER, né? Agora eu tenho que conseguir nozes pros guardas pra conseguir que eles nos deixem entrar dentro desse lugar aqui. Se tiver alguma donation, algum recado pra mandar alguma coisa enquanto isso. Por enquanto, estamos sem doações. Queria só mandar um... TIKU PUNK TIKU PLAY! HAHAHAHA HAHAHAHA HAHA 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 E como eu falei antes, essa aqui é a categoria beginner, existe a categoria normal e a categoria SICK também. A categoria SICK, ela é realmente difícil. A categoria beginner e normal, a gente considera elas basicamente bem... Bem acessíveis, tá? A beginner é realmente pra quem, tipo... Tá só aprendendo a jogar Tony Hawk, daí... Depois, quem quiser um desafio de verdade, vai pra categoria SICK mesmo. No caso, você não aceitou o desafio de verdade, né? É, no caso é que tem dois tricks que podem ripar... Opa! Tem dois tricks que podem ripar demais a run, então... Duas gols na verdade. Então eu prefiro não me arriscar. Isso foi mais uma trick goal que eu consegui pular usando... Usando a estratégia do Boneless lá. Alguém tá quebrando as regras do STATE. Tudo bem, ele está com um choque. Estou sicko! Carys, permite. Espera, espera, eu ouvi aqui. Play sim. Beleza. Tá tudo bem. Finalmente, Stacy... Ah, aqui vai ser... Aqui vai ser mais uma, que depois eu vou ter que fazer cinco Boneless. E é por isso que eu tenho o Boneless como trick aqui, porque daí agora eu faço... Opa! Tem que fazer isso aqui antes. E daí agora sim, o Boneless. Aqui vai ser o ultimo, não! Aqui vai ser o ultimo! 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 Agora vamos para Tampa que é a parte com o maior... Provavelmente! Agora vamos para Tampa. Que é a parte com o maior... É... Vai ser os maiores autoscrollers da run. Então vai ter parte que a gente vai ter que ficar só observando o nada Vamos dar umas bandas pela cidade pra conhecê-la direitinho Mas não tem muito o que fazer depois de um tempo Agora, a progressão da história é que o nosso personagem, que está chamado de Chorão Ele está tentando se tornar uma grande lenda do skate Então ele e seu amigo Eric estão tentando ir pra diferentes lugares E agora eles impressionaram um cara que é o nome de Stacy Peralta E quem souber das histórias de skate mesmo, o Sai vai saber que é uma pessoa de verdade Enfim, daí a gente está tentando chegar em níveis amadores, profissionais e afins E aqui dá pra ver o quão ridículo é esse port pra PC Porque tem texto sobressalente Tipo, o texto não se cancela, só vai um texto em cima de outro texto Isso é uma pergunta, Fire Quanto que está o World Record nessa categoria? Ah, o World Record nessa categoria, velho, vai estar uns 30 e pouco minutos É do Chorão? Se você acreditar muito, assim Aí, beleza Aqui a gente pega esse atalho Beleza Era o pulo mais difícil desse gol Geralmente se tem algum carro andando aqui, a gente pega carona com o carro Porque o carro vai um pouquinho mais rápido que o skate Pode falar, Chorão? Aqui mais uma demonstração de quão... quão awesome é as mecânicas dos veículos Por que que ele não capacita por um carro assim com o carro? Né? Sério, parece muito que esses carros são feitos tipo caixinha de papel, assim, que tem rodas Esse seria o GTA do skate Cara... Ia ser muito legal se um jogo tipo GTA tivesse mecânicas de skate, tipo Tony Hawk O legal é que aquela polícia só veio a ter... Opa Inclusive eu errei ali OLEEEE É, eu destruí o carro da polícia É, ousado Ousado E agora aqui o Ben Marguerra tá tendo uma festa dentro de um barco e ele vai pedir pra fazer vários tricks Pra quem assistiu o Viva o Laban, deve saber que isso pode ter vencido real Sim É que eu tenho que fazer um combo sick com wallplands, perceba Foi muito sick mesmo Nossa, eu não faria isso Ah, peraí, eu selecionei a gol errada, vamos pra próxima É que tipo, parece muito fácil mesmo, porque todas essas tricks no beginner, elas são muito tipo... Escapa São bem patéticas São bem patéticas Oba Peraí Ok Ah tá Peraí Ok Agora eu tenho que impressionar o Tommy Hanks Que é realmente o Tommy Hanks lá Ah, ele está impressionado Agora ele quer tirar um x-zoom comigo Oh Então vamos observar o Tommy Hanks um pouquinho Peraí, olha o Tommy Hanks Deixa eu dar um espaço pro Tommy Hanks Eu não quero, eu não quero acabar com o Tommy Hanks Olha como vai o Tommy Hanks Tommy Hanks é bom demais Propósito, controlar a câmera nesse jogo é horrível, então não me julguem se eu não conseguir fazer isso Eu acho que essa é uma boa hora pra, né A famosa música, a gente chorando Qual delas Qual delas? A famosa música Ufa Fuzilou Caraca, eu morri Então skate Então skate Eu vou fazer um skate Que ela não vai skate É por isso que eu falo que tem muito alto scroller Porque agora eu já bati muito a pontuação que o Tommy Hanks vai fazer E ele continua ali E eu acho que está na hora do Chorão entrar nessa, né? Não, inclusive a gente teve uma doação de 5 reais do Ardu Que foi exatamente com o texto dessa música inesquecível aí do Chorão Então bom que vocês já me pouparam aí nesse momento Não, mas pode ir, pode ir Tranquilo, tranquilo É que a gente tem mais uma demonstração de uma coisa quebrada do jogo É que eu não preciso terminar os tricks quando eu estou em competição Eu posso só terminar a run antes de eu cair no chão Então se eu fizer aqui, por exemplo, no McTwist Bom, não saiu o McTwist, mas ainda assim tem pontuação suficiente pra ganhar a competição Aliás, não é nem ganhar, é só terminar em segundo ou terceiro Ah, tipo aqui Você vê que o Chorão é tão humilde que deixa o cara ganhar Pra ele se tornar uma linda no time depois Ah, aqui eu fiz besteira Eu não consegui, eu não fiz o input certo do trick Ah, quase que eu ia fazer besteira Peraí que o meu controle gravou Ai Beleza Aqui outro vai ser auto-scroller, então Se tiver mais alguma doação pode me interromper Mas se não, não tem problema, a gente fica brincando aqui Não tem problema Aqui é uma competição de melhor trick, então quem conseguiu o trick com mais pontos ganha E o computador nunca faz nada além de 15 mil Vamos ver se dá pra fazer um negócio Vamos ver se dá pra fazer um negócio Ahhhh Isso aí, fazer um all plant com um Indy 900 é uma das coisas mais difíceis pra se fazer Pra matar tempo nessa parte da run Vamos ver se dá pra rolar agora Vai, errei o input Erro 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 Aqui, vamos ver Erro Erro Errei Eu tenho mania de reiniciar as vezes quando eu faço isso Daí eu tô só zoando, daí eu acabo reiniciando perdendo um minuto de auto-scroller Agora vai Confia no pai Péssimo para o churras Naaaaa Ainda dá tempo hein Dá tempo, dá tempo, dá tempo Tudo bem Vamo... Vamo pra uma mais fácil, fazer um McTwitch então McTwitch Hall Mas ele arranja um... Um lanche no meio do skate Essa... Essa não sabia que dava Aaaaaaah Que bom que a gente chamou o chuteiro Droga Tô vendo, McTwitch E ainda vai dar um... Oh, oh, oh Vai Aeee Aaaaaaah Tudo bem, tem a rodada final Que ainda é literalmente a mesma coisa Mas daí é só eu contra o Erick Como eu falei antes O Erick é o amigão da vizinhança ali Que... Que supostamente quer crescer junto com você ali Só que ficou aqui Ele tinha conseguido entrar E você não Tipo... Então, tipo Você teve que enralar pra chegar no... Um negócio Enquanto o Erick tava tipo Ah... Pra mim tá tudo bem Aeee Oooo Tipo... O Erick, ele supostamente já tava ali dentro Falando... Bah cara, não sei o que que deu Mas eu vou tentar aqui Mas te vira Sei lá, sabe? Enquanto isso Tu tava tipo ali, sabe? Ralando pra caramba Tu... Foi atrás Tipo... Tu destruiu um carro de policiais Tu... Tu catou... Catou o rosquinho para policiais e afins E tu... Andou dos dois lados da lei, basicamente Ahn... Na verdade um... Na verdade um único lado da lei Você subornou o policiais É... Ok, justo De certa forma Beleza, mas no fim das contas A gente acaba ganhando a competição E agora a gente é Amador E agora que a gente é da Birdhouse E agora que a gente é da Birdhouse A gente tem que... Tirar fotos E uma das coisas é que É muito mais rápido A gente sair da prancha Logo depois de fazer a foto E aqui aparece Temp lá em cima Porque como eu buguei os tricks O jogo não sabe que trick que eu poderia fazer Na verdade O jogo tava esperando uma outra coisa Daí ele fica flutuando por causa disso E mano, ele vai te... Tu que... Tu que... Tu que... What? Basicamente isso O que nós temos aqui? Tem que fazer uma... Uma alta aventura em... Derrubando essas sete caixas O que aconteceu com essa série que ela desapareceu? O que aconteceu com essa série que ela desapareceu? O que aconteceu com essa série que ela desapareceu? É... Eu realmente não sei Mas o... A gente não fala sobre o Tony Hawk 5 Se for essa essa pergunta Ok, beleza Ok, beleza Bueno, aqui é outra... Outro trick goal Só que os tricks vão vindo com o tempo Porque na verdade aparecendo tricks diferentes A gente vai fazer um nose grab Faz um heel flip Faz um kick flip e tal Só que como... São todos boneless A gente espera um pouquinho E o que a gente precisa fazer Pra essa trick... Essa... Essa... Esse goal funcionar É só a gente fazer isso Peraí Peraí que o meu controle tá travando Peraí Tipo, só fazer uma vez Que ele procura se o... Se o gap tá no teu trick Então se você tiver com o gap no teu trick Você pode fazer quantos tricks você quiser Tipo, mesmo que você tivesse que fazer vários... Vários tricks diferentes mesmo Como é na categoria... Glitchless Ah, aqui é um negócio legal Que se eu... Se eu der o all plant lá E... E daí sair do... E recomeçar a missão Ele vai contar ainda Antes de eu... Se eu der o all plant antes de cair no chão, no caso E aqui... Peraí... Aí, beleza E aqui é outra coisa Eu consigo botar esses flyers Se eu tiver o all plant no meu combo também Eu não preciso necessariamente... Fazer... Fazer o all plant desse jeito E agora vai ter uma festa Então eu tenho que vir aqui E pegar os instrumentos com a ban Sim Sim Tudo funciona com skate Esse jogo Até carro Na verdade é só esse carro São... Skates Mentira Sério? Na verdade é um carro ou um skate com motor Tem razão Só porque o carro ele vira meio estranho É porque tem um skate em baixo Faz sentido Na verdade no mundo do Tony Hawk O planeta é um skate Você já sabe que ele tá matando no momento do Tony Hawk Não O que? Jamais Ele é um skate Faz sentido Eu estive no seu plano E aqui a gente faz mais uma vez uma gol que envolve... Carro Porque... Que não conta porque não né? Agora vira a gente aqui Claramente Deja-ru 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 Cara sério, esse jogo é muito legal Não se enganem por essas cenas de carro Às vezes Desencoraje o pessoal Mas eu sempre falo Quem quiser... Quem quiser jogar Por favor... Entra em contato comigo Porque pra começo de conversa A port desse jogo pro PC É horrível de conseguir Tá? O lugar mais... Mais fácil de conseguir É o Discord de Tony Hawk Speedrunning Porque ela só foi... Só foi feito um port pra Nova Zelândia Então é tipo... Bem difícil Aqui pra garantir que a gente não precisa andar muito A gente vai pular várias vezes Porque cada vez que a gente encosta no... No carro dos carinhas que roubaram nossos skaters Ahn... Baixa um segundo no... Nesse contador ali Legal que toda hora que você pega aí e pega ele Parece que tá dando drift Verdade E agora estamos em Velozes Furiosos Exato Velozes, tô Furiosos, tô do nosso lado, claro Hahahaha 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 Boa Boa Agora o Guri quer ver um... Um combo de... Sete mil e quinhentos Uma mensagem aqui do... Detropson Na verdade no mundo de Tony Hawk Se você pensar que... O... Se o planeta é um skate E o skate orbita o sol Todos os skaters tem fogo Nossa Profundo Ah, isso aí foi mágico Então quer dizer que... Caso você nasça E acaba morrendo... Esqueci o link 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 Hahahaha 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 Aqui mais uma vez vai ser trick Que eu tenho que ter o... Tem que ter o gap específico Então o gap é fazer o grind na... Naquela barra bem alta Então eu só preciso fazer Uma vez o Grog ali em cima E aí depois eu venho e faço... Um e dois grinds E agora eu fico fazendo manual até... Dar uns 30 segundos Se não me engano é o tempo que acaba... Que acaba a missão E aí beleza E aí beleza Não tem alguma coisa que eu preciso fazer durante... Durante essa gol em específico... Que eu preciso ir pra... para o topo do hotel, que ele vai facilitar uma outra parada que eu vou fazer depois. Então eu vou fugir um pouquinho do percurso aqui. Beleza, cheguei em cima do hotel, agora não preciso... Depois eu vou ter que fazer um negócio que eu vou ter que... Vou ter que subir o hotel, mas agora... Como eu já estive em cima do hotel, ele já libera o hotel para mim. Essa é mais uma gold carro, só que aqui o hitbox do carro eu tenho que destruir outros negócios que vem de abacaxi. Só que o hitbox do carro é na parte de trás dele, não é tipo... Então eu tenho que fazer uns grips legais para garantir maior velocidade. E a parte de frente do carro não interessa, contanto que a parte de trás acerte o lugar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como eu tenho aqui chegado aqui do hotel já, eu posso vir aqui e fazer um Essence Drop, que eu vou largar esses chocolates e o pessoal vai achar que é cocô e vai liberar a piscina. Agora eu vou impressionar as gatinhas com meus combos super grandes. Ah, sim? Caramba. Isso aí foi Zika. Ah, eu quero colocar Lotion na minha volta. Não vem não. Eu não. Tá amarrado em nome de Shores. E que assim seja, Tiki Pou, Tiki Frey. Tiki Pou, Tiki Frey. Pegou aqui a cada truque que o Firefight... Tiki Pou, Tiki Frey, Tiki Pou, Tiki Frey. Eu tenho um mod disso, por aí. Não pode. Tiki Pou. Peraí, aqui... Tiki Frey. Tiki Frey. Tiki Frey. Beleza! Tiki Pou. Tikiậu! Mano! O que foi isso? Tipo... Ah, 10 de 10 mano! A gente vai matar o Furious até o fim da live, né? Alguém quer apostar um Dune Ativis? Agora ele te ensina um negócio que ele só vai te ensinar agora e que você nunca mais vai usar. Então é muito inútil. Agora a gente tem que se liga na skill desse cara. A gente tem que filmar ele por 15 segundos que ele vai mandar uma linha insana. Ele desce... Sobe... Infine e rebola... Faz um grind nervoso aqui, ó. Não... E agora se liga o que ele vai fazer nesse momento. Nossa! Não, pera! Caralho! Ele sumiu! Tome flutuando no último minuto! É o trick mais difícil de tudo, sumir. Sumiu! É, véi. Agora algum... Essa aqui eu também poderia trocar com o... Com aquele esquema do Cat Bag que eu mostrei sobre... Sobre trocar os tricks por tricks mais rápidos. Mas eu gosto dos tricks do manual, então... Não é no automático, né? É que eles são legais. E a minha parte favorita desse jogo é fazer tricks de manual. Ah, tá. Nossa senhora, você respondeu seriamente a essa pergunta do... Sem se dar conta, sem querer. Isso foi... Off the hook! Parece aqui a gente tem que roubar de volta um item que é nosso. Roubar de volta é roubo... Ou pegar de volta só. Ladrão que rouba ladrão? Tiki-po, tiki-play. Tiki-po... Você me roubou uma piada de Bob Esponja, mas tá bom. Ei, rapaz, peraí. Ok. Ei, mano, eu vou estar jogando. Aqui a gente vai conseguir uns passes de... Papaga? Isso. Pode ser. Os nossos amigões. E agora é esse campeonato que vai ter. Supostamente com aquele super trick que eu fiz pulando sobre o helicóptero no Havaí. Tipo, vou conseguir me consagrar como um skateiro profissional, né? Skateiro profissional. Só que... Vamos ver se isso vai acontecer, no fim das contas. Será que é Big Rigs? Agora eu tenho que... Tem que buscar todo mundo de limo pro... Pro grande evento de skate. Vamos ver se consigo fazer gol aqui. Noiis. Boa. Fazendo mais pro São Paulo. Não, pera. Meus bad, man. Eu gosto bastante quando você atropela os seus amigos com a limo e eles entram, né? É assim que funciona com limosinho. Ah, tá. Aqui, ó. Skills. Skills. Go Brian, velho. Go Brian. Go Brian. Nesse torneio. E... Então, de birra, a gente se inscreve também como profissional. E... Com um objetivo, assim, tipo, de destruir o torneio. Tanto que tá escrito ali em cima. Tipo, ó. Destrói a competição. Cara, o Eric, ele vacilou. Ele quebrou o primeiro mandamento do Tick Bolt Prey. Exatamente. Exatamente. Tá na... Tá pensando o Shores lá em Santos. E o Shores chora agora. Shores chora. E como eu só preciso fazer duas runs. Foram duas de 99, então... Ah, não. Isso aqui não. Isso aqui é muito lerdo. O Shores chora. E aí agora o Campeonato de Street. Wow! Tick. Tick. Sobrei o Tick. Tick. Play! Ih, rapaz, o que tu fazia? Charlie Brown! A melhor parte, a melhor parte é que quando ele sai do skate é tudo... Aí, é um sinal, velho. Tem que fazer o mod, velho, botar o sumo. Nossa senhora servadora, o short, velho. Em vez de amém, escreva skate no chat, gente. Nossa, escrevi o shank agora. Ah, eu caí do trick antes de apertar start. Acho que deu certo, igual. Ah, deu certo, ok. O RNG foi bom e o computador não foi bom. Agora o Eric tá puto porque eu tô ganhando dele e daí ele falou, ah, vamos resolver isso agora. Então faça mais pontos que eu nessa linha aqui. Então quer dizer que ele desafiou o short. Não parece a ideia mais inteligente, então. E essa trick tem limite de tempo, então ela não acaba enquanto o tempo não terminar. Só acaba quando termina. E agora ele... eu ganhei uma competição de profissionais e o cara ainda pergunta pro Kelvin, que é o agente dele, se tipo... Peraí, eu sou um profissional agora e ele falou, brother, tu ganhou uma competição de profissionais, você é um profissional. Mas ele fez os parabéns. Não. Ele deu o trick pro, o trick pro. Ah... Ah, o mais importante. Ah, o mais importante. Agora eu tenho que... antes de ir embora eu preciso pegar minhas meias. Vamos ver se eu consigo fazer um butt slap aqui. Ah, não. Tinha que fazer um butt slap triplo pra conseguir chegar ali em cima antes do tempo. Cadê? Pegue seus copos! Agora as Trick Goals vão começar a implementar Leap Tricks, que são os truques que a gente faz a mais com coisa... Que a gente fica agarrado na... Ah, agarrado na rampa! Enfim, e daí no fim das contas fica muito mais... Ok? Nós precisamos entrar para conseguir algumas práticas! Enfim, daí é mais... É mais jogo a gente fazer... Nice! Isso aí foi um butt slap duplo pra conseguir pular uns 5 segundos de run. Mas enfim, a gente procura pular as Trick Goals agora, porque as Trick Goals vão ficar cada vez mais difíceis Devido ao fato de que Leap Tricks não podem ser trocados nos Tricks digitáveis... Então o que eu faço de trocar Tricks não vai dar certo. Peraí que aquele cara não peguei. Isso aí está atropelando todo mundo com seu escape. Isso foi um damn sweet Kung Fu! Vamos ver se eu vou fazer o butt slap triple aqui. Nossa, não estou conseguindo fazer nenhum. Peraí, vamos lá... Nice! Nossa! Que desculpa! Beleza! Rodney Mullin É, agora a gente vai pegar uma das maiores lendas do Free Skating, que é o Rodney Mullin, e fazer uns tricks de Flatland aqui pra ele. Que desculpa! Nude, que desejosa. E aí! Eu quero que você chegasse na missão. Uau! Uau! Uau, seus combos são tão grandes! Ei, qual é o D? É K-Tip! Tipo, você pode jogar K-Tip! Charlie Brown... Bem, sim! Os K-Tips vêm aqui apenas para... Charlie Brown... Tipo, eu tenho que fazer um... Tipo, você pode jogar! Tipo, é o que eu estou falando! Tipo, supostamente, tu e o Eric estão de boas e vocês se tornaram grandes amigos. Mas daí, quando o Eric foi pego bêbado e totalmente fazendo besteira aqui na Rússia, ele fala Meu Deus, foi meu amigo! Não é minha culpa, eu sou inocente! E ele, total, te joga debaixo do Buzz. E daí é... Você que se salve. Então, é bem sacanagem da parte dele. Skate pra que eu te quero, né? É, e agora eu tenho que... Caraca! O Eric chegou pros... Os oficiais usos e falou... Cara, meu escritório tá na praia, eu tô sempre na área. Mas eu no sul eu tô lá ainda. Mano, peraí que eu tô... Aí, beleza. Aí, cê consegue. Faltam só mais um. Choram claramente de uma Beyblade ali com Skate. Beleza, e agora tem a Gol Gado Demais. Meu amigo. A gente vai ter que ir buscar as garotas pra... garotas pra festa. Skate demais, cara. Skate de skate. Exato. Então, agora quem quiser aprender nomes de garotas russas, isso é total estereótipo. Primeiro a Nadia. Mas ela não sabe de Nadia e vai lá... na festa. Chiteiro, depois cê pergunta porque cê ri pra todas as runs, né velho? Tá louco, homem. Tem run de chiteiro. Né? Não. Olha, Irina. Nesse momento dentro do carro tá tocando. Hoje eu acordei feliz, hoje eu acordei pra uma trânsito. Hoje tem festa, ela vai estar, os bons vai ser perfeita. Chique-pou, chique-pou. Pô, chique-pou. Mano. Ai, caraca. Ô louco, ó. 2L. Ó, 2L. Kappa, 2L. Beleza, e por que é que eu chamo essa run de... run... gado... Essa run, não. Essa go de go gado demais, é por que no fim das contas, cê deixa as minas com o cara e cê vai embora. Nossa, véi. Gado demais. Obrigado demais. E essa Gol é um dos motivos principais pelo qual eu não corro esse jogo na categoria SICK. Porque depois de um tempo no SICK, nessa Gol aqui especifico, começa... Tu tem que ir pra uns cantos muito nada a ver da cidade. Que não envolvem tanto... Claro, envolvem ter muita skill, mas tipo... É isso, envolve TICKPOL, TICKPLAY, envolve SKATER. Não basta ter só o TICKPOL ou só o TICKPLAY, tem que ter os dois. Então é muito complexo. Beleza, agora vamos vazar da Rússia. É assim que você sai da Rússia? É assim que sai da Rússia. Quem quiser um tutorial de como sair da Rússia, mano, só... Sai de SKAT, né? Você sai de SKAT, você usa todo o seu poder TICKPOL, TICKPLAY. Vai, eu combate o TICKPLAY. É velho, não sabe brincar, não desce pro TICKPLAY. Agora eu saí da Rússia e agora eu estou putaço com meu amigo Eric, supostamente amigo, né? Duas caras do... Ainda é amigo? Cara, você não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlemagne vão de necessidade. É, mas isso é apropriado porque no fim das contas eu posso dizer com segurança que o Kuro vai comer. O Kuro vai comer. Antes de qualquer um desses outros caras, eu vou ter que fazer coisas muito impressionantes. Como agora fazer TODOS OS TICKPLAY! Uau! Uau! TICKPLAY! Ah, isso é aquele negócio que eu falei pra vocês que os negócios de TICKPLAY vai começar a vir bastante... Rapaz... Vai começar a vir bastante LIP TICKPLAY. Não tem o que fazer daí nesse caso. Não tem o que fazer daí nesse caso. A não ser só fazer os TICKPLAY que o negócio pede. E no fim das contas também não demora tanto tempo assim, mas... O que foi? O que foi isso? Aí a gente vai... O que? Opa... Opa! TICKPLAY. Opa! Aqui ele lanchando no meio do combo. É a TICKPLAY. A palavra é de verdade... Beleza, agora sim escolhe vários times pro... O nome do nosso time vai ser... TICKPLAY. Nada mais justo, eu diria Com a camisa do Brasil, óbvio É que agora a gente escolheu vários profissionais Que tão cansados desse jeito Desse jeito escroto Desse pessoal que não se importa mais com skate E a gente chamou eles pra participar Do nosso time, então é isso que tá rolando E essa é mais uma Daqueles tricks, daquelas goals Que a gente tem que só ficar com o gap Você chamou vários profissionais E todo mundo sabe que no dia Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Mano, lembrei de uma imagem agora Ok, eu tenho um conceito legal Doação foi a 220 agora Posso aproveitar esse momento aí Pra ler uma doação? Por favor A gente recebeu 5,50 do Otávio Boom Que diz É o que eu tenho Mas pode ter certeza que sendo de coração A gente agradece Tá ajudando a caridade, tá ajudando a pai Continuem mandando doações E agora pra finalizar Eu tenho um recado aqui pra todo mundo também Tá com vocês aí, tá com vocês aqui no Shoutout GSTV Shoutout GSTV Tic Pro Boa O senhor tá bem abusadinho no Tic Pro hein Mano Peraí que eu tenho que acertar bem certinho Esse pulo é meio chato Mas agora a gente vai Não Mano Peraí Ele é o único pulo chato com esse negócio Foi? Não, não foi Não foi porque eu falhei Não Meio que ele bate o calcanhar na nuca E fica de bola De bola Passa Poder do skate, cara Peraí Cara, fica tranquilo Você vai conseguir E você vai achar o seu lugar ao seu lado Deixa eu não chorar agora Ele tá aqui do seu lado Peraí Vamo lá Boa Boa Ali eu saí do skate ali pra pegar pra porque senão ia chegar com muita velocidade Meu Deus Juro que eu fiz esse negócio pra ser bem mais difícil do que realmente é Ai conseguimos mais um Mais outro Agora tem que fazer 100 mil pontos E como eu falei Eu prefiro muito mais fazer as coisas no No Manuelson Nossa, faltou E ele Para essa próxima parte, eu quero esclarecer apenas uma longa Beleza, essa é a última gol Aliás, o tempo não tá chegando, tá? É a última gol do Pro Team Depois tem o último desafio contra o Pro Tho Contra o Babaca lá O seu amigo? É Cara, por que realmente você ficou pausando? Eu fiquei pausando para fazer um buffer, porque agora o jogo vai me mandar para o menu Eu vou perder uns segundos em game time Tinha que pô, tinha que play, vim Mas vale, porque agora ele... Zero inside Não acabou o jogo ainda, tá? Não acabou o jogo Cara, não importa se eu perder algum pouquinho de game time, porque você é o senhor do tempo Beleza, daí agora a gente vem pra última... Última confronto com o Eric Que o jogo agora ele decide, ok, a gente já fez sentido por muito tempo Vamos fazer, foda-se, e o Eric vai começar a jogar fogo Que isso, cara, de onde ele tira esse fogo? Fica que pôo! É o fogo interno de todo o skates Exato Mas agora é hora do palco Hahahaha Beleza 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 O tempo tá chegando, tá? A propósito. Mas eu vou... Quando eu fechar o 41. Não diga tempo, diga... Chucky, chucky play. Charlie Brown. Au! Tem que falar exatamente assim. Ah, bom, beleza. Peraí então. E... Peraí. Opa. Rolou um choke nervoso aqui, mas a gente deve estar abaixo desse mate. E... Tipo, diga play. Au! Charlie Brown. Charlie Brown. Agora o que é curioso, o que acontece no fim da história? Quanto foi o tempo final? 49 e 37. Olha lá, subestimate. Tamo grandão. O que acontece no fim da história é... O Eric fica puta que você consegue ganhar dele nesse último embate. Ele te entrega a fita com a filmagem do Havaí. E... Ele cai no esquecimento e você vira uma lenda do skate. Então ele pensou que a glória era proibida pra mim. Antes de vocês saírem, a gente teve uma adoção de 10 reais pro Betim. Que perguntou pra gente... Qual é a música do mexicano no sofá da Brat? É... Eu sinto que tem uma resposta. Lógico. Tão natural quanto a luz do dia. A te preguiça boa. Me deixa aqui à toa. E mandou essa aí pra salvar os frames. Muito bom. Ai ai. Então é isso, gente. Valeu. Eu sou o Faijin. Quem quiser conferir mais Runstone Ranks, chega lá no meu canal. Sigam essas pessoas também. E sigam a Brat. Façam doações pra Brat, que tudo vai pra pá. E é nóis. Valeu. Beijos e abraços. Valeu. Taddy Brown. Taddy Brown.